Música 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 Se me derrubar, não é isso, filho, mas não dá, não é assim. Você tem que me engordar, porque eu não consigo, não consigo, não consigo. Você me derrubar, porque eu não consigo, não consigo, não consigo. O dêmoço é a amigna Estou bom, porque eu acho que é essa Diz, por isso não vai ficar Você tem uma amigna Você tem uma amigna Você tem uma amigna Você tem uma amigna O Dêmoso é a minha vida A minha alma é tão bonitinho E a minha vida é tão bonitinho E a minha vida é tão bonitinho Obrigada.